Salve, salve família, MC Neguinho da Baixada, certo? A No Bronx, tamo pesadão aí, salve pro DJ Yuri, certo? Vai tá chegando mais ou menos assim, ó, prévia da nova, ó Eu quero pilota, carrão, nave do ano e moto da hora Eu quero ter uma mansão de frente pro mar onde o helicóptero pausa E da maneira que ele pausa, é claro que ele decola O nosso bonde onde encosta, com certeza incomoda Eu sou do jeito que elas gostam, diferente, cheio das notas A nossa firme, ela é tão rica que até os bicos se revolta E os recalcado que posa, as perguntas toda hora O que tem nele é o que faz de mim, me cobiça, mas não cola Vem, donos do cifrão, vida de ostentação e de marola A cada dia uma balada nova e os trajes que pressiona Se tem ritmo, me acompanha, levada que te leva além Minhas palavras é o certo, procurando expressar sempre o bem E assim ela se sente o bem, e o coração confortável Mas não esquece, eu sou galanteador, o cachorro nanto E da maneira que eu te falo, demonstrando meu vocabulário O meu dilema é um só, é resumo e tá tudo acabado Sou belga sofisticado, de um jeito diferenciado Te acompanhei por um dia, e tu quis mais 364 O nosso bonde hoje é foda, porque o universo dá voltas Pra que antes nem dava bola, hoje em dia grita e até chora Elas acham meu bonde chave, e pra elas nós é um perigo Ainda comenta com a amiga, esses cara é de outro nível Meu alibi de raciocínio, esquematizado, em dicionário Que palavras, se apegou no barone e na rapaziada Sei que a vida é uma escola e a cada dia é um aprendizado Se vir muito acelerado, emocionado, vai caindo salto Um louco determinado, conscientemente, brincar com as palavras Picadilha do litoral sudeste, APG é uma máquina Dimestria de cerimônia Tá ligado, pesado É nóis, caralho Pra grande baixada, caralho